Cinco soldados, todos armados e perigosos. Antes de acessar aquele terminal, tenho que eliminá-los. Atenção! O espontário disse que a reação tá quase completa. A evacuação final dessas instalações começa em menos de 30 minutos. Cavaleiro de Arkham. Oh! Opa, agora galera surpreendendo. Não. Também não vai dar tempo de fugir da zona de explosão. Ah, valeu, cara. Agora sim eu tô bem mais tranquilo. Qual é a distância? Cinco ou seis quilômetros? Talvez tá 500 ou 600. Então curte pra estar bem, não. Mano, ninguém estranha, né? Quem fez esse plano é um gênio. Não acredito que não. É uma isca e esvaziaram a cidade. Toma. É seguro acessar o terminal. Vamos ver se esse oráculo estava certo. Conexão de dados ativa. Decodificando dados. Precisam atualizar seus protocolos de segurança. Oráculo, tem os códigos. Se for para um ponto de observação alto, posso usar o BatScanner para localizar os funcionários. Ok. Marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa. Não caia. Calma aí, Brasil. Meu Deus, eu apertei sem querer. Te faço o costume. Perfeito. Posso lançar o BatScanner para procurar os operários. Interceptei uma transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham. Em caminho para você agora. Ele estava na minha mira. Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo. Nós ainda não acabamos com ele. É só questão de tempo. Não, eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia. Sua vingança está próxima. Eu te diria. Essa é a última noite dele. Vou garantir isso. Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado. Já fiz muitos inimigos. Eu sei. Opa. Aí. Último. Funcionou. Cinco marcadores de identidade aparecendo dentro das instalações. Tomara que ainda estejam vivos. Olha eles estão. Olha eles estão. Mas minha nossa senhora. Calma aí. Não posso ficar ali na visão da galera. Não se preocupe. Não é nada. Só uma panezinha. Certo. Finalmente ligou. O meu oco listsp. O meu oco. Certo. Mas não. Quando você usar o salto. Olha não. Em algum momento eu testo isso aí Pra ter um nível Combate Tá bom Tá bom Tá mexendo isso aqui Bicho Minha perna Manu calma aí Deixa eu guardar aqui Biscoito Portão aberto Hora de trazer o carro Portão principal aberto Prepare-se Um tanque de um milhão de dólares Está indo na direção de vocês Colocamos um cascabel diamante No pátio principal, senhor Não corra Que otimismo deles Seu canhão de 60 milímetros penetra nessas unidades blindadas Mas precisará de acertos diretos pra destruí-las Ixi Caralho Ixi Senhor, ele bateu na blindagem Como o rogente disse que bateria Ele está procurando reféns Falem somente o que foi necessário no rádio Ele está ouvindo Você está escutando, tá, Batman? Então, escuta isso Para todas as unidades integradas de Clotham A Operação Salvador começou Cada um de vocês tem uma função Cada um de vocês sabe sua função Então, espalhem-se por essa maldita cidade E fechem os acessos Quero que nossas mãos estejam sufocando Clotham Em uma hora Vai saber? Garantia, talvez? Ah, mas esse carro? É, tem razão Talvez ele queira meter fora desse otário pessoalmente Meu Deus Agora, como eu entro ali? O único jeito de resgatar o funcionário Destruindo essa parede Preciso entrar com o batimóvel na instalação Olha, ele mexe sozinho Sem outra dentro Que droga é essa? A parede está carrega? Que diabos? Ei, ei Mano, mataram um inocente, velho Porra Você vai me deixar sair Que bom Olha ele aí Mantenham as armas apontadas o tempo todo Se parecer que ele está tentando sair daquela sala Abra um fogo Ah, e evitem o símbolo do morcego Aquilo é um truque É a área mais resistente da armadura Mirem nos pontos mais frágeis Como os ombros E depois ataquem os pontos onde as placas se unem Por favor Diz-se alguma coisa? Deixe ele fora disso Sempre defendendo os fracos e oprimidos É isso que eu gosto em você É previsível Por isso que a gente vai ganhar Sabemos todos os seus movimentos E como você pensa Sabe o que estou pensando agora? É claro Você está pensando Quem diabo é esse cara? Não Só estou tentando decidir qual de vocês irei eliminar primeiro Só para que a gente fique na mesma página da música Eu realmente Tenho a intenção de te matar Mas primeiro Vamos te fazer sofrer Temos o alvo É só dizer e eu acabo com isso Gotham será nossa Você não compreende Não existem 50 chances com esse cara Que porra Caralho E larga Vai dar o caralho Porra Me conhece tão bem Que nem Nem previu o meu Batmóvel Você não sabe da metade Batman O espantalho Ele estava Fique calmo E me conte o que sabe Eles estão trabalhando horas na usina Trouxeram caminhões Armas Soldados E carregamentos de materiais perigosos Eles sabiam bem o que estavam fazendo Ele está produzindo sua toxina em larga escala É ruim Bem ruim Estamos falando de uma nuvem de gás Que poderia cobrir toda a costa leste Onde encontro o espantalho? Eu Não faço ideia Só sei que ele está seguindo em frente com o seu plano E que tem um exército inteiro para apoiá-lo A gente está ferrado Batman Vou detê-lo Mas antes tirarei você daqui Espere o Batmóvel Encontrou o espantalho? Ainda não É pior do que eu pensava Como pode ser pior? Está construindo uma bomba grande o suficiente Para cobrir a costa leste com toxina do medo Pegue seus homens e saia daqui Vá para o DPGC e tranque o lugar Mantenha todos lá dentro Vou tirar meus homens das ruas Mas eu não sairei daqui Se encontrar alguém traga para mim Jim, é muito perigoso Você vai detê-lo Sei que vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Definitivo O levaria de volta para o comissário O mestre O que você ataca Examinisse em toda cidade Encontra a mista tomada Se eu não deter a bomba dos barulhos Não haverá mais cidade para salvar Aí Valeu, bro. Trinta reais. Bom trabalho. Sabia que não nos decepcionaria. Não terminamos ainda. Estou voltando para os outros. E agora? Como que a outra... Acho que é assim, acho que é assim. Acho que é assim. Ah, é assim que mata. É out 1, porra. Nossa, eles morreram muito rápido. Eu devia ter deixado no difícil. Toma. Quer voar? Tá achando que é brincadeira, porra. Carado. Não foge. Unidade aérea C. Quero a carga preparada e pronta para lançar. O exército deles não vai me chegar perto dessa cidade. Não, calma. Calma, Brasil. Eu vou sair. E agora? Como eu saio? Tá. aqui já tem paradinho se eu fosse o Toretto eu conseguia como já vai deixa aí né carregado já Os tanques voltam no ar, a capacidade ofensiva está bem além do esperado. Deve ser o cumprimento. Ah, cara. Ele destruiu os tanques. Ei, não se preocupe, a gente tem mais. É, mas não aqui. Não nesse momento. Precisa aparecer aqui. Não tenha medo. Deixa ele ver. Ele se acha o maior. Ele não é. Ele está quase em extinção. O que a gente faz? Quase. Amém, meu Deus. A gente está muito disposto aqui. Vai pegar um por um, como fez com todos. São melhores que isso. Ixi. Toma. Mano, eu uso outras coisas. Entendi. Espaço, botão esquerdo, usa coisa. Pode crer. Preciso descobrir como desligar o gás. Ele é tóxico. Aqui, olha. O batmóvel é capaz de destruir esse cano. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Meu Deus. Dois funcionários mortos. Eu deveria ter impedido isso. Batman. Batman, olha. Falei com o Robin. E acho que você deveria deixá-lo ajudar você. Tem um exército contra você. Ela está certa. Somos uma equipe. A cidade precisa de nós dois. Posso cuidar disso, Robin. Já falei o que precisa fazer. Agora faça. Isso pode esperar. Não, não pode. Sabe o que está em jogo. Precisa manter o foco. Ou as coisas vão piorar. Piorar muito. Mano, deixa o homem te ajudar, velho. O batmóvel é teimoso. Isso aqui. Acho que eu não preciso disso agora. Você não deveria ser tão duro com o Tim. Ele só quer ajudar. Não deixe que seus sentimentos por ele atrapalhem. Acha que quero que ele corra perigo lá fora? Preferia que ele ficasse fora disso. Mas ele poderia ajudá-lo. Se o Robin não puder salvar aquelas pessoas, as consequências serão tão perigosas quanto a bomba dos batalhos. Não, porra. Aí, boa. Ele confundi por um momento de escopo. Mano, ele não desliza? Ué, mas é outro. Filhos das putas. Filhos das putas. Filhos das putas. Estão sob o nosso controle. As torres de vigia e pontos de verificação são totalmente funcionais. Quero unidades de ataque e me ganhe a boa. Quero andar com ele patrulhando cada um dos bens. Ainda copiou o meu nome. Ainda copiou o cavaleiro das trevas, né? Agora eu solto? Derrubar o elevador enquanto eu ainda estou nele é uma má ideia. E aí, você? Boas maneiras. Aulas de boas maneiras. Tem uma coisa que eu não entendo. Esse tal de cavaleiro aparece do nada. O único exército desse tamanho deve ser mais rico que o próximo único. Quando ele manda me convivá-la a dele. Não é o que quer. Cada superlumbre ainda contribuindo com ele. Isso faz parte do plano de espantagem. É, o cavaleiro adorou cada centavo que eles tinham. Como ele convenceu eles? Não entendo, mas ele foi convencente o suficiente para conseguir um exército de 3 bilhões de dólares. milagros. Milagros. Lá da puta Oi Está tudo bem, está a salvo Demorou demais, agora a gente está morto Você sabe que ele está construindo uma bomba, né? Onde está ele? Ouvi eles falarem que estava na câmara de mistura central Sabe o que isso significa? Está se preparando para lançar sua toxina Eu vi o que aquela coisa faz com as pessoas Se aquele gás vazar, vai ser o caos Não deixarei isso acontecer Tirarei você daqui, entre no elevador Oráculo Jim, resgatei o segundo operário, estou indo encontrar você E o espantalho Está na câmara de mistura central Quando os técnicos estiverem a salvo, vou atrás dele Isso é tão grave quanto parece Pior, Jim Mas vou detê-lo Tem minha palavra Não se mexeu Como fez isso? Não há quem se muda Estou feliz em dar o fã daqui Não tem mim, pô Não tem mim, pô Não tem mim, papai Não tem mim, pô Não tem mim O que é ilusione? O que é o sowie? Cura esse ? Alfred. Feito isso, gente. Ah, é ele ali? Tá fudido, tá na merda. Eu vejo isso aqui? Você não ganhou. Esta noite, você vai pagar por tudo. Horáculo, o espantalho está preparando a bomba da Câmara de Mistura Central. Preciso entrar lá imediatamente. Estou trabalhando nisso, mas vou precisar de uns minutos. Ache a entrada, Bárbara. A paciência é uma virtude. Já ouviu isso, né? Parece que não. Eu não fiz algo que saíram nisso. Acho que não, né? Esses dois tiveram sorte. Os homens dos patalhos mataram outros isolários. Desgraçados. Leve-os para o DPGC, mas tenha cuidado, Jim. A milícia está por toda Gotham. O que você vai fazer? Mostrarei para o Crane o que acontece quando ele mexe com a minha cidade. Horáculo, vamos chegar até os patalhos. Nosso tempo está se esgotando. Você não vai gostar disso. Tem somente uma entrada e ela já foi trancada por dentro. E o túnel de serviço? Ele segue por trás da parede principal da instalação. Eu enviei o local para você. O que você vai fazer? Improvisar. E... Calma aí. Ah não, eu vou juntar mais. Não. Caralho Não, menino, é pra lá, ó Aí mesmo Ah não, calma Será que eu consigo mexer aqui? E levar o baixo imóvel pra cá A equipe de ataque está pronta Tô com eles aqui O recurso é um elemento crucial do meu plano Não me decepcionem Ah, eu nunca decepciono O que acha que estão planejando? Primeiro precisamos nos concentrar em deter o espantalho Curdo do cavaleiro depois Aí Não, porra Mano, eu confundo a porra desse controle, véi Mexe, não Pra baixo aí Mexe pra frente Aí, prontinho Meu Deus, calma Ai Pat, achei uma fraqueza nos tanques droves Vou investigar e retorno o soldado Oi, tanques Você tem certeza? Talvez o nosso tanque tenha destruído o tanque? E tanque? De acordo com o perfil... Os soldados estão protegidos pela arma guiada Tenho que derrotá-los bem rápido pra não ser visto É um carro grande E agora, então Sigam os protocolos Ele não pode assustar vocês Mas ele tá dirigindo um tanque É um carro Que parece com um tanque A gente faz parte do... Aí, boa Agora, abre essa porta Abre Batman Conseguimos voltar pra delegacia Só Deus sabe como Há tanques por toda parte Os desgraçados devem ter planejado por semanas Prepare-se, faça o que puder, Jim Cuidarei deles assim que eu impedir a explosão Todos contamos com você, Batman Vamos passar por isso Sei que vamos Então, vamos Atenção Acabei de saber que a fase 1 foi concluída Neste momento, nosso cliente tá se preocupando Boa Toma 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 Mano, deixa eu atacar Isso, isso Exatamente Nossa Eu fiz uma simulação da capacidade da câmera de gás Ele não está blefando, Bruce Agora sabemos por que ele evacuou a cidade Ele precisava controlar a usina Só a química esse tem instalações para construir uma bomba desse tamanho As consequências serão enormes Caímos direitinho no jogo dele Ele não se importava se todo mundo fugisse Ele sabia que ninguém conseguiria escapar com o alcance da explosão Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau